Sobrinhos e sobrinhas, a Titia tá na área com uma receitinha pra você que tá com preguiça mas quer comer uma coisa gostosa, fica comigo até o final, bora pro vídeo de hoje Em um refratário eu adicionei 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar e uma colher de sopa de fermento e misturei tudo bem misturadinho Enquanto eu vou fazendo isso, deixa aqui embaixo pra Titia a cidade que você está vendo meu vídeo porque eu gosto de saber até onde a minha receita está chegando e assim a gente fica mais próximo, mais íntimos, então deixa aqui embaixo, qual cidade você me vê Massa misturada, vamos adicionar 1 colher de sopa de canela em pó e 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida Mistura bem até virar uma farofinha E pra você, meu sobrinho, minha sobrinha que curte meu trabalho, gosta dos meus vídeos por favor, clica nesse botãozinho aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que você gosta muito assim você vai me ajudar bastante e vai fortalecer meu trabalho Combinado? Massa feita, vamos partir em rodelinhas 5 bananas bem madurinhas se não estiver tão madura não tem problema também, pode fazer do mesmo jeito, tá bom? Pegue uma forma e coloque metade dessa massa e espalhe bem com o auxílio de uma colher deixa bem uniforme pra você vir em seguida com as bananas coloca espalhadinho em todos os cantos da forma pra não ficar nem um pedacinho sem terminou, coloque a outra metade da massa e espalhe bem com a colher galera, essa receita é pra você que é preguiçoso, você que não curte muito fazer um bolinho acha meio complicado vem com a titia que é sucesso, não tem erro, fica maravilhoso e é tudo de bom, de verdade, eu aconselho você a fazer essa receita faça e volte aqui pra me dizer o que você achou, tá bom? Massa assentada, certinha, agora nós vamos reservar e ir pro último passo que são 3 ovos e 300 ml de leite bate bem batido até esses ovos e o leite misturar muito bem pra gente poder dar sequência a nossa receita maravilhosa torta de banana de preguiçoso se você curte uma banana, se você curte uma tortinha, então faça essa receita galera, me segue lá nas redes sociais, eu tô no youtube, no facebook e no instagram como receitas da titia oficial me segue pra você não perder nada adicione essa misturinha em cima da nossa massa leve a forno a 180 graus por 40 minutos e o resultado é esse, nossa torta de banana de preguiçoso já está pronta super macia, docinha, uma delícia vale muito, muito, muito a pena fazer essa receita de verdade passa e volte aqui pra me dizer qual nota que essa receita merece e pra você que compartilhou meu vídeo lá no início eu tô voltando agora pra mandar aquela super beijoca especial da titia, combinado? muito obrigada por ficar comigo até o final fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui! tchau 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 tchau